Hoje o Neymar tem um grande desafio de vencer a mega rampa do Hugwug aqui no GTA V E pra isso o Neymar só pode utilizar super motos Lá vai ele com a primeira e eu te desafio a deixar o like e me seguir antes dessa moto cair E aí, será que você consegue? Uou, a moto chegou a parar de andar aqui Agora o Neymar tá acelerado versus o Hugwug Você vai tomar... Eita, a gente perdeu o controle Vai motinho, vai, 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 vai Boa, conseguiu Mandou bem Agora é só acertar o alvo Você consegue, Neymar, você consegue Vai, 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 vai E conseguiu